Salve, salve galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar do ótimo Fugitivos da Marvel Comics. Publicação que está sendo relançada aqui no Brasil pela editora Panini, visto que esse material já havia saído naquele formato Pocket. Acho que eram as 12 edições compiladas dentro da publicação lançada pela própria editora Panini. O volume 2 de Fugitivos já está em pré-venda tanto no site da Amazon como também no site da editora Panini. É uma publicação encadernada, que conta com capa cartonada, papel coché de boa gramatura, 144 páginas coloridas, ao preço de R$ 36,90. Eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar pelo material. Essa edição compila as seis primeiras histórias do título criado por Brian Keivon nos roteiros e a arte de Adrian Alfona. Em 2005, o Brian Keivon ganhou o prêmio Eisner por vários trabalhos que ele fez, inclusive por Fugitivos. É realmente um material bem acima da média, que lá fora ele foi lançado pelo selo Tsunami, que foi uma iniciativa da Marvel Comics em atrair jovens leitores, uma pegada de mangás. Tanto que a publicação, se eu não me engano, quando ela saiu inicialmente lá nos Estados Unidos, ela tinha um formatinho, ela não era exatamente no formato americano. Essa publicação começou a ser lançada lá em 2003. Ela chegou a ter o volume 1, o volume 2 e o volume 3. O volume 1 conta com os roteiros do Brian Keivon. Já no volume 2, nós temos Joshua Whedon. E no volume 3, o Terry Moore. Nós temos aqui uma publicação que ela tenta fugir daqueles clichês de super-heróis. Por exemplo, se você olhar aqui pela capa, quem forma o grupo Fugitivos, apesar deles não se intitularem assim, são 4 garotas e 2 meninos. Ou seja, é um grupo formado majoritariamente por mulheres. Mas o Brian Keivon não faz isso pra lacrar, agradar militante ou qualquer coisa nesse sentido. Ele simplesmente quer fugir do mais do mesmo. Ele quer sair daquele clichê. Tanto que os personagens, conforme vocês também estão vendo pela capa, eles não utilizam o uniforme. Eles usam a roupa do corpo. Nada de uniforme padronizado ou qualquer coisa nesse sentido. Até mesmo os codinomes dos integrantes de grupos de super-heróis é relativamente descartado dentro da publicação. Bom, mas do que se trata Fugitivos, que traz aqui o subtítulo Orgulho e Felicidade, que é o primeiro arco de histórias? Nós somos apresentados a cada um desses garotos aqui, que basicamente, uma vez por ano, a família de cada um deles se encontra numa grande reunião beneficiária. Eles vão ao escritório, fecham as portas ali, como se fosse algo meio maçônico, misterioso. E as crianças ficam lá, olhando para o teto, tem sala de jogos, mas a maioria um pouco entediada, não tem exatamente uma grande afinidade entre eles, ainda que uma vez por ano eles acabem se reunindo e moram ali também na mesma cidade. Você percebe que todos têm uma boa condição financeira. O Alex, que é esse garoto aqui, e parece ser o líder do grupo, né, ou venha se tornar o líder, ele resolve espiar o que os pais estão fazendo, né, porque é muito mistério, parece algo secreto. E aí eles se deparam com uma situação muito inusitada. Eles descobrem que os pais não são quem eles realmente achavam que eles eram. Então, eles decidem combater os próprios pais, mas não da forma clichê e típica, né, dos super-heróis, até porque, a princípio, eles não têm super-poderes, mas conforme a história vai sendo desenvolvida, eles vão tendo uma luva totalmente tecnológica, futurista, um cajado mágico. Uma das personagens descobre que é uma mutante com super-força. O Alex, pelo menos nessa primeira edição, é mostrado apenas que ele é muito inteligente, é um prodígio, um cara cheio das estratégias. Tem um dinossauro que é comandado telepaticamente, entre outras cositas mais. O Briar Kivon consegue criar uma dinâmica muito interessante em relação a esses adolescentes e também a criança, que é a Molly, a menina mais nova do grupo. E daí, tem um tom de humor bem interessante, encaixado com um time legal dentro da história, sem parecer forçado, brincando justamente com essa questão dos pais serem os vilões e os filhos terem que enfrentar os próprios pais. A Molly, que talvez não possa se deparar com algumas cenas e alguns diálogos e conversas entre os adolescentes, por ela ser uma criança, e aí ela acha que entende das coisas e solta algumas pérolas. Então, ele consegue criar uma história aventuresca, de trabalho em grupo de adolescentes, que acabam tendo que, por questões de circunstâncias, criar uma unidade para poder se safar dos próprios pais, que percebem que, provavelmente, eles viram alguma coisa ali dentro daquela sala de reunião secreta. Então, nós temos realmente uma história bem legal, que vai mostrando passo a passo, eles descobrindo o que cada um dos pais tem como grande segredo. Eu realmente achei uma edição muito, muito legal. Eu lembro quando eu li a versão Pocket, que eu tenho da editora Panini, foi um material que eu achei muito interessante, acima da média, que foge aí, né? É daquele clichê, normalmente, de super-heróis. Então, o Brian Keivon aqui faz um trabalho, realmente, que vale a pena você conhecer. E é justamente por isso que eu dou uma nota entre 8,5 e nota 9 para Fugitivos. Se você quer ler algo acima da média e que foge daquela coisa típica de super-heróis, eu indico para vocês a publicação Fugitivos. Então, é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui! Fugitivos Legenda por Sônia Ruberti